Giovana Albanc e Bruno Gagliasso compartilham clique com os filhos. Nosso Natal, Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Em clima de Natal, Giovana Albanc e Bruno Gagliasso posam com os filhos. Zian, Titi e Blês. Giovana Albanc usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para compartilhar um clique em família. No clima do Natal, a apresentadora surgiu ao lado do marido, Bruno Gagliasso, e dos três filhos do casal, Titi, Blês e Zian. De ontem, nosso Natal em família com muito amor e desejando a todos vocês muita saúde e tempos melhores. Que nesse fim de ano a gente pense mais no próximo, na natureza e que nossos filhos consigam construir um mundo melhor. E aos meus familiares e amigos, saibam que vocês estavam nos nossos pensamentos o tempo todo. Esse Natal foi diferente, reflexivo e cheio de agradecimento por estarmos com saúde. Feliz Natal a todos, escreveu a loira. Bruno também compartilhou uma foto e brincou. Tá cada vez mais fácil fazer o foto em família nem arroga João Albanc. Kkkkkkkkk. Na décima quinta tentativa, Ju ficou satisfeita e feliz. Ufa! Feliz Natal pra todos! Bom, inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!